Vamos atentar primeiramente para a declaração de libertação, que é o centro aqui dessa doxologia. Quando João nos diz que ele, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Esse é o centro aqui da declaração. Jesus nos libertou dos nossos pecados. Veja, o texto nos diz que os crentes são não apenas purificados, eles estão libertos. É uma referência aqui ao que ele fez. Não é o que ele um dia vai fazer simplesmente, é o que ele já nos fez. O pecado aprisiona as pessoas. Jesus disse que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Para isso se manifestou o filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para libertar os homens dos seus pecados. Ele disse, se põe o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Jesus disse. Enquanto que o pecado escraviza, Jesus liberta. Ah, irmãos, por que é que Jesus nos libertou em relação ao pecado? Bom, ele nos libertou do poder do pecado. Ele nos libertou da prisão que o pecado nos oferecia. O pecado nos dominava. O apóstolo Paulo, quando escreve aos romanos no capítulo 6, nos diz, não como um aviso, nem como um informe, mas como uma promessa, que o pecado não mais terá domínio sobre nós. Porque em Cristo nós somos libertos do pecado. Então, ele nos libertou do poder do pecado. Nos libertou, em segundo lugar, da condenação do pecado. Então, nós estávamos sujeitos a sermos eternamente condenados ao inferno. E Cristo nos libertou dessa condenação. Mas não apenas nos libertou da condenação do pecado. Ele também nos libertou da presença do pecado. E essa é uma promessa ainda futura. Mas o fato dele ter se oferecido como sacrifício pelos nossos pecados já aponta para a certeza que isso vai acontecer um dia. Porque ele já nos deu o selo do Espírito. Ele já nos deu o penhor do Espírito. O Espírito de Deus nos sela, passa a habitar em nós e nos sela como sendo propriedade de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele nos sela, ele também opera como sendo o penhor. A primeira parte do pagamento do que ele fez. A primeira parte do pagamento da promessa eterna, do reino eterno, da herança eterna que nós temos por meio de Cristo. Então, a libertação do pecado inclui o poder que o pecado tinha sobre nós. Nenhum cristão é mais obrigado a viver na prática do pecado. A graça de Deus disponível para nós enfrentarmos e lutarmos contra o pecado. Razão pela qual o apóstolo Paulo nos diz em uma de suas epístolas que quando Deus nos permite sermos tentados juntamente com a tentação, ele envia exatamente graça para que possamos enfrentar a tentação e sermos vitoriosos contra ela. É claro que isso não significa, irmãos, que nós viveremos aqui plenamente sem pecar. Exatamente porque, como eu disse há pouco, ele nos garantiu a libertação da presença do pecado, mas ainda esse fato não se concretizou porque é uma promessa para o reino eterno, por ocasião da vinda do Senhor, nos diz a Bíblia Sagrada, que nós, os vivos, seremos arrebatados, arrebatados, mas não antes dos que estiverem mortos que ressuscitarão com corpos glorificados. E ao sermos tomados e nos encontrarmos com o Senhor, nosso corpo será revestido de glória. Esse corpo que é corruptível, está sujeito à morte, sujeito à enfermidade, vai se revestir de glória e nós estaremos para sempre com o Senhor. Ora, queridos irmãos, foi disso que ele nos libertou. Nos libertou do pecado no que diz respeito ao seu poder, sua culpa, sua condenação e ele nos garante a promessa de que seremos livres da presença do pecado em dia. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais.